Graças e paz meus irmãos, hoje é 19 de fevereiro de 2019, é terça-feira, nossa mensagem hoje ela está em Jeremias capítulo 30, eu quero ler o versículo 24, a última parte, que diz assim, no fim dos dias entendereis isto, no fim dos dias entendereis isto, ou seja, no fim dos dias nós iríamos entender a profecia, nós iríamos entender o que realmente significa o fim dos dias, no capítulo 31 diz assim, naquele tempo diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel e elas serão o meu povo, versículo 2, assim diz o Senhor, o povo dos que, escaparam da espada, achou graça no deserto, Israel mesmo, quando eu o fizer descansar, no fim dos dias entendereis isto, quando que começou o fim dos dias, meus amados irmãos? o fim dos dias começou com o brotar da figueira, Israel, Israel é a figueira, Israel é o ponteiro no relógio mundial de Deus, no dia 14 de maio de 1948, quando foi decretado a criação do estado de Israel, começou o fim dos dias, ali começou a última geração, que verá o arrebatamento da igreja, uma outra parte ficará na grande tribulação e verá a segunda vinda de Jesus, Jesus disse que não passará esta geração, que geração? a geração que brotou em 48, a geração do fim dos dias, 14 de maio de 1948, então uma geração nós sabemos que é, que chega até 80 anos, conforme o salmo 90, versículo de número 10, é só você fazer a conta aí, 1948 mais 80, você vai ver aonde vai chegar o tempo, então esse é o tempo determinado, Deus determinou esse tempo para acontecer o arrebatamento da igreja, acontecer a ascensão do anticristo e a segunda vinda de Jesus em Jerusalém, então no fim dos dias nós íamos entender, por isso que Jesus disse, olhai para a figueira, a figueira é Israel, naquele tempo diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel e elas serão o meu povo, então aqui está se referindo ao povo judeu que brotou em 48, então quando começou a geração? Começou em 48, o fim dos dias, assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto, então aqui você tem que conhecer a história, que povo é esse que escapou da espada, é o povo judeu remanescente que escapou da espada de Ritter, Ritter o carrasco nazista, que era um tipo do anticristo que subiu no poder em 38 e perseguiu os judeus até 45, foi 7 anos de perseguição, Ritter é um tipo do anticristo, eu aconselho os irmãos que estude o livro do David Hunt, Ritter o quase anticristo, Ritter era um tipo perfeito do anticristo, da mesma forma que Ritter perseguiu os judeus de 38 até 45 vai acontecer na grande tribulação, o povo judeu será perseguido por 7 anos, então aqui está muito claro, o povo dos que escaparam da espada de Ritter, Ritter assassinou 6 milhões de judeus na segunda guerra, mas um remanescente escapou da espada, então as nações, os aliados vendo mal que Ritter tinha feito ao povo judeu, eles fizeram uma reunião na ONU no dia 29 de novembro de 1947 e aí eles criaram o estado de Israel, aí o povo que escapou da espada, o remanescente que sobrou, eles encontrou graça no deserto, aí eles emigraram para Israel, fizeram ali casas, edificaram cidades, plantaram pomares e hoje Israel é a benção que é, então esta é a geração, escaparam da espada, achou graça no deserto, Israel mesmo, está vendo aquele Israel mesmo, quando eu o fizer descansar, quando que é o descanso de Israel? O descanso de Israel é quando Jesus Cristo descer no Monte das Oliveiras e estabelecer os mil anos de paz, um reino de paz teocrático de descanso, então em 1948 começou então a contagem para a segunda vinda em Jerusalém que são 80 anos, a geração é 80 anos, então não vai passar a geração meus irmãos, então nós estamos na iminência do arrebatamento da igreja, por que que nós estamos no arrebatamento da igreja, por que nós estamos vivendo no ano 2019 e para o ano de 2028 tem apenas nove anos, então todas essas profecias, arrebatamento, ascensão do anticristo, segunda vinda em Jerusalém, cumpre até o ano 2028, só que 2028 é o prazo final para cumprir a segunda vinda em Jerusalém, 2028 você tem que tirar os sete anos da tribulação, porque a igreja que será arrebatada é um remanescente pré-tribulacionista, é a coleta da cevada, então nós estamos na iminência de sairmos deste mundo meus irmãos, eu tinha todos esses estudos no outro canal, tinha mais de dois mil vídeos no outro canal, infelizmente foi excluído o canal, né? Então nós estamos fazendo uma recapitulação dos estudos que nós já tínhamos na internet, eu creio que tem alguns canais que tem esses estudos, então não podemos vacilar, porque nós estamos vivendo nos derradeiros segundos da igreja na terra, a igreja será arrebatada desta terra em um arrebatamento pré-tribulacionista, isto é fato incontestável, depois do arrebatamento pré-tribulacionista virá o anticristo conforme o capítulo 6 do apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco, ele é assunto, né? E aí começa-se então os sete anos finais do governo humano, que culmina, os sete anos finais do governo humano, culmina na segunda vinda em Jerusalém, no ano 2028, não passará a geração, Jesus disse não passará a geração. Quando que acontecerá o arrebatamento? Nós não sabemos, porque o arrebatamento da igreja é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento, agora a segunda vinda é calculada, a segunda vinda é possível ser calculada a partir do pacto de Daniel 927, no momento que o anticristo fizer o pacto de Daniel 927, que é uma aliança que será feita depois do arrebatamento, nós não sabemos quanto tempo que vai durar do arrebatamento até o dia dessa aliança, agora quem ficar aqui pode fazer esse cálculo, quem perder o arrebatamento da igreja, faça o cálculo. Quando Jesus vai voltar em Jerusalém, Jesus vai voltar sete anos depois da data do pacto, sete anos no calendário judaico, cada ano judaico são trezentos e sessenta dias, trezentos e sessenta dias, vezes sete anos, dois mil quinhentos e vinte dias. Quando Jesus volta em Jerusalém, Jesus volta no final de dois mil quinhentos e vinte dias após a data do pacto, no momento da data do pacto é só fazer o cálculo. Agora, o arrebatamento da igreja é iminente, daquele dia e hora ninguém sabe. Então, esses textos daquele dia e hora ninguém sabe, vigiai pois, porque não sabeis o dia e a hora, só se encaixa em uma visão pré-tribulacionista. Em uma visão pré-tribulacionista, esses versículos encaixam perfeitamente. Em uma visão pós ou meso não encaixam. Por quê? Porque no momento que o anticristo faz a aliança de Daniel nove e sete, você pode fazer o cálculo. Meso-tribulacionismo é a metade, mil duzentos e sessenta dias, então. Segundo o meso, Jesus arrebata a igreja. Segundo o pós, dois mil quinhentos e vinte dias depois, uma semana, sete anos. Então, quando Jesus falou daquele dia e hora, ninguém sabe. Quando Jesus falou, vigiai pois, porque não sabeis o dia e a hora, Jesus estava falando de uma vinda iminente em um arrebatamento pré-tribulacionista. E isto é fato incontestável. Eu ensino isso tem trinta anos e vou continuar ensinando a verdade. Doem quem doer. Nós estamos aqui para falar a verdade. Nós não temos compromisso com homens. Nosso objetivo aqui é ensinar a verdade e combater os erros escatológicos. Deus abençoa a todos. Em nome de Jesus.